Quer criar uma conversa só com você no WhatsApp pra usar como bloco de notas e salvar fotos ou links? Vem que eu te explico duas formas de fazer isso. A primeira é iniciando uma conversa com você mesmo. Abra o seu WhatsApp, clique em criar uma nova conversa. No iPhone, vai aparecer esse ícone mais. No Android, você clica aqui nesta caixinha. Procure pelo seu próprio contato, envie uma mensagem pra você mesmo e pronto, sem segredo. A segunda forma é criando um grupo. Para isso, você precisa ir em criar nova conversa e clicar em iniciar um novo grupo. Adicione um contato da sua confiança. Em seguida, clique em avançar no iPhone ou na setinha verde no Android. Finalize a criação do grupo com o nome e imagem e clique em criar ou no ícone check, se o seu celular for Android. Vá nas configurações e remova o contato que tinha adicionado. Pronto, agora é só conversar com você mesmo. Vale ressaltar que uma vez que você cria um grupo com alguém que não pode aceitar o convite, esse grupo será criado mesmo assim, só que sem adicionar nenhum contato. E aí, o tutorial deu certo por aí? Não se esqueça de deixar seu like neste vídeo e compartilhá-lo com os amigos. Tchau!